Um acidente na tarde desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, matou duas pessoas e deixou outra gravemente ferida. A ocorrência aconteceu na rodovia BR-153, em Nova Granada. Por volta das 16 horas, no quilômetro 28, uma assaveira e uma caminhonete bateram de frente. Um caminhão também se envolveu no acidente e o motorista explica como tudo aconteceu. Estava parando a fila quando a assaveira, o Branca, estava do lado da pista. Daí foi que pegou e saiu na minha frente. Quando saiu na minha frente eu dei uma esbarrada nele, já brecando. Foi tão de repente que não dava tempo de nada. E a outra caminhonete, Ranger, vinha se encontrar em alta velocidade e pegou ele cheio. E acabou os dois moleques morrendo. O senhor falou que conhecia uma das vítimas? Com certeza, ele trabalhava no restaurante ali no 18. Trabalhava no balcão, a um eu conheci. O senhor ingeriu bebida alcoólica? Não, negativo. Eu estava ali na usina Moema, ali em de uva. E estava passando, recém tinha saído da usina. Com a batida, os dois ocupantes da Saveiro morreram na hora. Os funcionários da concessionária que administra a rodovia tiveram muito trabalho para retirar os corpos das ferragens. O motorista da caminhonete foi levado em estado grave para o hospital de base de Rio Preto. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O motorista da Grim turtle morreram na hora. O motorista da金钱 foi levado em estado grande, mas você não powera Allez Allez fascinating, fala com o duvo e disse, Aposta as escritóricas mais raras. Escuta as escritóricas mais raras. O motorista da сделали velho e disse Marte, perda para retirar os corpos. Obrigado.